Olá a vocês, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Minha Experiência na Wave. Meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave Missão Linguística, e no vídeo de hoje eu tenho uma chamada para você. Aliás, eu não, né? Os alunos Wave, ou alguns dos alunos Wave, desculpe, possuem aí uma chamada, gostariam de fazer uma chamada para você, exclusivamente para você que está assistindo esse vídeo hoje, tá? Então, eu vou deixar com que esses alunos falem o que eles têm para falar, e hoje, então, nessa série aqui, você sabe muito bem, nós entregamos todos os dias uma pessoa trazendo aí a sua experiência na Wave, e hoje, em especial, nós trouxemos vários dos nossos alunos falando para você, eu espero que você goste do vídeo de hoje. Então, assista aí esse group calling, né? essa chamada em grupo dos nossos alunos para você, eu espero que você goste, e... Bom, enfim, vamos lá, vamos lá, vamos assistir isso daí. Forte abraço, a gente se vê! Vem pra Wave, você também! Vem pra Wave, você também!